A seguir, Jornal das Seis. Boa noite, fique conosco, está no ar, o Jornal das Seis. Ocorreu na manhã desta sexta-feira a abertura oficial do 5º Festival Canto de Luz e 1ª Lamparina da Canção Gaúcha. Teve início a 5ª edição do Canto de Luz e a 1ª Lamparina da Canção Gaúcha, que acontece entre 16 a 19 de novembro no CTG Clube Farroupilha. O Canto de Luz, hoje é o dia que a gente marca, na verdade, o início do festival. A gente tem as reuniões semanais do grupo que forma a comissão executiva do festival, que é o grupo que, na verdade, pensa o festival desde fevereiro de 2016 até novembro. Na verdade, a gente passa o festival. Falava aos meninos que formam a comissão junto comigo de que a gente, na verdade, não para. A gente emenda um ano com o outro e segue fazendo o Canto de Luz. Mas eu comentava com eles que o dia de hoje, que é a abertura oficial das inscrições, marca o início. Na verdade, oficialmente, o Canto de Luz começa hoje e termina para a comunidade e para os músicos, para todos aqueles que se envolvem com o Canto de Luz, lá no dia 19 de novembro, no momento que a gente encerra o festival entregando os prêmios, ali encerra para a comunidade. Para a gente não, para a gente ainda segue. Nesta quinta edição do Canto de Luz será realizada a primeira lamparina da Canção Gaúcha. E o nosso foco é a lamparina, né, este ano. É onde a gente pôde avançar nessa edição do Canto de Luz, por mais que é um festival à parte do Canto de Luz, mas ele é parte do Canto de Luz, a primeira lamparina da Canção Gaúcha, festival voltado às crianças, e dê incentivo a eles, porque a gente enxerga que é preciso ter quem siga, é preciso ter quem lá na frente dê continuidade a esse trabalho que a gente faz hoje. Então, não só pela vontade de que isso tenha continuidade, mas que também tenham músicos para subir ao palco do Canto de Luz, né. Então, é com esse intuito que a gente tem a novidade, primeira lamparina da Canção Gaúcha. O secretário municipal de Cultura salienta o investimento. Bem, nós temos o grande patrocinador nosso, o maior patrocinador, que é o DEMEI, através da Lei de Incentivo à Cultura da LIC. No momento que o governo federal, o governo estadual, juntamente com o Conselho Estadual de Cultura, deram a aprovação do projeto, as captações começam a ser realizadas. Também temos, através da Lei Rouanet do Imposto de Renda, também temos a contrapartida do município, né, e a grande visibilidade que é, a credibilidade que o evento tem hoje nos patrocinadores, vamos chamar assim, aqueles investidores nossos em Juiz, que não participam da LIC, que não participam da Rouanet, mas eles dão uma porcentagem, dão aquilo que eles podem, pelo seu estabelecimento ou a própria pessoa, em oferecer, em patrocinar uma música, patrocinar um troféu, ter um destaque dentro da programação do Canto e Luz. E assim nós conseguimos fazer todo esse contexto financeiro para a realização do evento, com essas três fontes, que vão oferecer, mais uma vez, um espaço de cultura, um momento cultural e, principalmente, fortalecer a nossa música Rio Grandeza. O investimento esse ano é bem mais baixo do que o ano passado, a gente sabe de toda a situação que está acontecendo, de todos os momentos hoje que vive o país e nós estamos dentro dessa conjuntura, nós vamos fechar o orçamento inicial, ele está em torno de R$ 260 mil, pode baixar, ainda mais, nós temos essa possibilidade, dependendo de como vai indo as captações, a realização do evento está garantida. Ou com essa totalidade do evento, ou se tiver que cortar mais algumas questões para a realização dele, nós vamos cortar, mas o festival vai ser realizado da mesma forma, com o grande sucesso que vamos ter nessa edição de 2016. As inscrições devem ser feitas no site do festival até o dia 29 de setembro. Isso, o processo de inscrição é exatamente igual ao Canto de Luz, então, nesse quesito, é exatamente igual. O participante vai ter que ir até um estúdio, vai ter que gravar a música a qual ele vai se inscrever, ele vai ter que identificar qual música ele quer cantar lá no palco, ele vai ter que gravar essa música com a voz dele, vai ter que ir lá no site do Canto de Luz, vai ter lá um, hoje a gente vai mostrar aqui de que forma vai acontecer isso, e vai estar lá disponível no site do Canto de Luz, aonde vai ter um caminho lá, que ele vai ter a opção de fazer a inscrição no Canto de Luz da fase geral, no Canto de Luz pela fase local, e ainda a inscrição pela lamparina da canção. Quando ele fizer a opção da lamparina, lá ele vai ter que preencher um formulário virtual de inscrições, e também fazer o upload do arquivo do áudio, do arquivo da letra da qual ele está cantando. Então, no momento que ele fez o upload do arquivo do áudio, do áudio dele cantando, não é o áudio, no caso do artista, que ele escolheu para cantar, é o áudio com ele mesmo cantando. E daí a gente vai passar, ele vai passar por um processo de triagem também, como todas as outras músicas do Canto de Luz passam, e os melhores serão selecionados e levados ao palco do Canto de Luz. Serão oito composições, oito intérpretes escolhidos para cada uma das categorias. São duas categorias da lamparina da canção, o mirim e juvenil. O mirim até 14 anos incompletos, e a juvenil de 14 completos até 18 incompletos. Então, são as duas categorias. Cada categoria terá oito músicas selecionadas que vão ao mesmo palco do Canto de Luz e vão fazer, então, a competição. E destes serão premiados, primeiro, segundo e terceiro lugares. E mais algum prêmio surpresa que a gente ainda pode vir a elaborar e deve ter a oferecer para eles lá no dia do festival. Que mundo é esse que cresceu pra se engolher? Que mundo é esse onde faltam horizontes? Meus perdidos por TV não sabem gol. E mais um prêmio surpresa Finalizado em Ijuí, é a segunda jornada regional do autismo. O evento contará com a presença de profissionais importantes da área. O que é o autismo? Como e quando o autismo se manifesta? Quais são os primeiros sintomas? E por que é tão importante começar o tratamento o mais cedo possível? Esses e outros questionamentos serão respondidos na segunda jornada regional do autismo, o que será realizado no dia 12 de agosto no Clube Ijuí. Nós tivemos a primeira jornada em 2015, agora em 2016 nós estamos tendo a segunda jornada. O objetivo maior é o trabalho de disseminação do conhecimento a respeito do autismo. Essa jornada surgiu no grupo de estudos de apoio aos familiares, familiares, de apoio aos profissionais, de apoio a pais e mães e também dos próprios autistas da cidade de Ijuí e região. Nós iniciamos esse grupo há três anos atrás, na Casa Ama, na casa que tem a Associação de Saúde Mental de Ijuí, Casa de Alto Moto Ajuda. E neste grupo, então, a partir dos relatos e das experiências que essas famílias e esses profissionais nos traziam, nós pensamos, então, no desenvolvimento da primeira jornada, em parceria com a Associação Pandorga de São Leopoldo, com o São Nélcio e com a Dona Haidt, que são profissionais reconhecidos no Brasil inteiro e também fora, mundialmente, na área do autismo, porque eles trabalham há mais de 40 anos, só especificamente com autismo grave, né? Os autistas clássicos. Então, a partir do momento que a gente começou a conhecer e estudar mais sobre o autismo e aprender sobre, tendo esse conhecimento, a gente pensou, enquanto grupo, quem sabe, vamos fazer uma jornada para que outras pessoas também possam conhecer. Existem tantas famílias que também precisam conhecer um pouquinho mais seus próprios filhos e filhas. Então, a gente pensou em construir essa jornada. Tivemos a parceria com a Pandorga, com o São Nélcio e com a Dona Haidt, que esse ano eles estão vindo novamente com a Associação Pandorga, de formação, e o objetivo é esse, né? A disciplinação, né? As pessoas poderem conhecer mais sobre o que é o autismo, porque a gente só pode trabalhar com autistas e conviver, né? A partir do momento que a gente tem o conhecimento. Um estudo mostrou que, enquanto nos Estados Unidos o diagnóstico é feito antes dos 3 anos de idade, no Brasil o transtorno só é identificado quando a criança já tem de 5 a 7 anos. Esse atraso agrava as deficiências do autismo e traz mais sofrimento para as famílias. Keilani tem um filho de 11 anos que iniciou o acompanhamento aos 3 anos de idade. A importância justamente por causa do conhecimento. Quando você conhece, você consegue entender aquela pessoa, né? E a jornada, ela surgiu disso, né? Para que a gente levasse conhecimento, tirasse dúvidas, compartilhasse também o conhecimento, que é muito importante, né? Para que essa criança seja bem aceita tanto na escola quanto na sociedade. Porque participam muitos professores, né? E a escola é um espaço importante de aprendizado no todo para essa criança. Como o autismo, as dificuldades são comportamentais, então é o comportamento que vai evoluindo. Então, assim, a questão de conseguir conviver com as outras pessoas, com as outras crianças, por isso que é o comportamento que vai ser evoluído, que vai se diferenciar, né? O evento é voltado para profissionais da educação e da saúde, familiares e pessoas que estejam interessadas na temática. A jornada que acontecerá no dia 12 de agosto, então, turnos manhã e tarde, no Clube Gide e Juí. Ela terá a presença, então, do doutor Nelson e a dona Heidi Kirsch, da Associação Pandorga, como palestrantes e também mediadores de todas as rodas de conversa que irão acontecer durante a jornada. Com relatos de familiares, teremos também fala de autistas adultos, né? Que poderão, que estarão falando sobre suas histórias de vida. A jornada, sobretudo, ela aborda a questão das relações das famílias, né? O autismo, de acordo com o olhar da família, a questão da inclusão escolar, que é extremamente importante, vai estar sendo abordada também durante a jornada. Então, é isso, nós teremos as rodas de conversa com familiares, com autistas, com pessoas, com equipes interdisciplinares que trabalham nos serviços, né? De atendimentos a pessoas com autismo, tanto de Heidi como da região. As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de agosto, direto no e-mail da Associação Mantenedora, pandorga.formacão.com.br. Vagas limitadas. No dia do evento, será cobrada uma taxa de R$ 10,00 para pagamentos de despesas administrativas. Além das vendas no varejo, o desempenho dos serviços acendeu outro alerta quanto à capacidade de recuperação da economia. O setor registrou queda de 6,1% em maio, na comparação com o mesmo período de 2015. É a maior retração desde 2012, quando o IBGE passou a realizar a pesquisa. No Rio Grande do Sul, os números para o segmento também não agradam. No Rio Grande do Sul, a queda na receita do setor é puxada pelos transportes. Só em maio, o recuo foi de 8,2%. No acumulado do ano, o segmento amarga quase 10% a menos de receita. Um cenário que deixa poucas alternativas para os empresários. Na ativa há mais de 30 anos, esta mecânica, na zona norte de Porto Alegre, precisou demitir dois funcionários ao longo do ano para se manter nos negócios. Parece pouco, mas para uma equipe com apenas 10 profissionais, isso já representa 20% da mão de obra. A gente retraiu, porque a gente não tem um cenário do futuro que melhore até o final do ano. Então a gente ficou instável para saber o que vai fazer. A gente teve que diminuir porque o nosso faturamento acabou diminuindo. A sazonalidade do segmento também entra na conta. Em meses de férias, os ganhos crescem com a revisão de carros que vão pegar a estrada. A construção civil também apresentou queda em maio com menos 11,4%. Já no contramão da crise, o segmento de turismo registrou um crescimento de 5,7%. Segundo o diretor desta agência de viagens, o resultado positivo é puxado pelo aumento nas vendas de passagens e pacotes. O que está pesando muito para os passageiros de viagem não é a viagem em si, mas sim o custo de se manter em viagem. Alimentação, passeios, ingressos, shows. Isso aí está pesando bastante, porque em relação à nossa moeda local, em relação ao dólar aos reais, ela está se tornando três vezes mais. Então, o custo de vida aqui são três vezes mais lá fora. Para este economista do IBGE, o resultado negativo da pesquisa não é uma surpresa. Em tempos de crise, os números não poderiam ser diferentes. Pelo fato de estar descontando a inflação, para o índice de volume ser positivo, teria que haver um crescimento da receita superior ao crescimento da inflação no mesmo período. Então, de certa forma, já é esperado, num período de inflação alta, que a gente tenha índices de volume negativos. Seria muito mais difícil alcançar um índice de volume positivo num contexto de inflação elevada. A pesquisa mensal do IBGE considerou a receita bruta de mais de 800 empresas. Para quem ainda não concluiu a graduação, ou teve que desistir por algum motivo, ou até mesmo para você que já possui um diploma, mas quer uma segunda graduação, a Unijui tem novidades. Em comemoração aos 60 anos do ensino superior na região, a Unijui está lançando alternativas para custear a educação superior na universidade. Com certeza. O grande objetivo da universidade na composição desses dois projetos, desses dois produtos para a comunidade acadêmica, em primeiro lugar, é fortalecer processos seletivos para além dos tradicionais, como por exemplo, o vestibular. O vestibular é um produto consolidado, ele atinge quem é concluinte do ensino médio, seja no ano de execução ou no ano anterior, e ele se consolidou porque ele é um projeto existente há muito tempo e que hoje acaba sendo o grande ingresso, a representação de ingresso de alunos dentro do espaço da universidade. E profissionais que concluíram sua graduação na Unijui ou em outras instituições de ensino também têm desconto. Primeiro, o projeto Diplomados, que visa dar desconto de 40% para quem concluiu um curso de graduação na Unijui e tem a intenção de retornar para o espaço universitário e fazer um outro curso de graduação, e 30% é desconto para quem concluiu um curso de graduação em uma outra instituição de ensino superior. O objetivo do Diplomados é fortalecer ou proporcionar essa entrada de alunos que objetivam uma horizontalização na sua carreira. Bom, o camarada fez um determinado curso superior e ele não quer uma pós-graduação, ele não quer uma linha estrito-senso, ele quer ampliar o seu conhecimento a partir de uma outra área que ele queira desenvolver. Então, nós garantimos essa entrada a partir desta possibilidade. Esse projeto Diplomados, além do desconto, ele também proporciona com que as pessoas possam retomar o espaço da universidade, principalmente esses que iam bom tempo concluir o grau e que hoje têm a necessidade de uma reposição na própria condição de mercado e no espaço de trabalho. São alguns cursos, não são todos os cursos que nós temos à disposição com vagas ou diplomados, mas são cursos que têm uma nuance com todas as ofertas que a universidade determina. O programa Indique e Ganhe é direcionado a todos aqueles estudantes que, por algum motivo, não conseguiram concluir o seu ensino na universidade e gostariam de reingressar e também para estudantes que estejam estudando em outros locais e queiram solicitar a sua transferência para a Unijuí. Estudantes da Unijuí e interessados em estudar na universidade e nos campos em Panambi, Três Passos ou Santa Rosa, podem participar do programa Indique e Ganhe Unijuí. E o segundo projeto, ele visa valorizar quem já é nosso aluno. De que forma? Garantindo para esse aluno bolsas gratuitas, que o aluno não precisa devolver, para cada indicação que ele fizer de um novo aluno que possa vir a estudar na Unijuí. Quais são os perfis que nós temos que ter enquadramento nesse processo? Primeiro, o aluno que é aluno da universidade, ele vai ter, na primeira indicação que ele fizer, 20% de desconto na sua mensalidade, sempre deixando claro que esse desconto não é uma bolsa que ele tem que devolver. Ele é um desconto vitalício, enquanto o aluno que ele indicou continuar matriculado, ele tem direito a esse desconto. E mais 10% a cada novo aluno que ele indicar, além do primeiro. Então, nós estamos fazendo uma estimativa que o aluno possa indicar o primeiro de 20% e mais quatro alunos posterior, que vai dar um total somado com o primeiro de 60%. É o teto do benefício. Bom, quem não gostaria de estudar hoje, no espaço ensino superior, com 60% de desconto direto na sua matrícula. Então, nós estamos garantindo isso a partir do Indique e Ganhe, que é um projeto inovador que nós estamos fazendo. Qual é a lógica do Indique e Ganhe para quem for indicado? O indicado, ou ele é um aluno que já passou pela universidade e trancou a sua matrícula, ou ele é um aluno que está estudando em uma outra instituição de ensino e, por esta movimentação do nosso atual aluno, acaba se sentindo convidado e parte da Unigem. Então, são dois projetos, tanto o Diplomados quanto o Indique e Ganhe, que objetivam, além de prospectar novos alunos, valorizar esta categoria que já colou o grau ou que tem o interesse de retornar ao banco escolar. Além destes programas de incentivo, a Unijuiz segue com outros benefícios. O conjunto de benefícios, os benefícios tradicionais da universidade, eles continuam na mesma lógica. Então, hoje eu tenho desconto para a segunda integrante do grupo familiar, para a Uni, o próprio FIS, o Prof. Unijuiz, que visa dar desconto para alunos que venham trabalhar e fazer disciplinas na licenciatura. Nós temos a própria Unicasa, que é um benefício também para os alunos que têm dificuldade de moradia. Todo este conjunto de benefícios, ele continua valendo. O que nós estamos fazendo agora, nesta oferta, então, de metade do ano, e oferta de inverno, é acrescentar estes dois benefícios, o Indique e Ganhe e o Diplomados Unijuiz. Legenda Adriana Zanotto